Era final de semana, tivemos aí na sexta e no sábado apenas ocorrência de mal súbito na emergência clínica e no domingo uma ocorrência de acidente de trânsito por motocicleta. Houve a queda de motocicleta, onde os bombeiros foram lá e fizeram imobilização e encaminhamento ao hospital municipal. Tem informações com relação ao estado da vítima? Não, aparentemente não foi uma ocorrência de gravidade alta, então provavelmente o estado de saúde não seja grave. Mesmo se tratando então de um feriado prolongado aí, a comunidade colaborou? Isso, foi um feriado pelo que vimos na ocorrência bastante tranquilo. Bastante ocorrências aí de mal súbito e emergência clínica, onde a gente alerta que quando houver alguma questão de emergência clínica, mal súbito, o paciente deve procurar primeiramente os postos de saúde e após a emergência do hospital e caso sim seja necessário o encaminhamento do corpo de bombeiro, acionar nós aqui para fazer o atendimento à ocorrência de emergência no caso. E a equipe aqui do corpo de bombeiro já se prepara para mais uma edição do Bombeiros do Futuro, não é isso? É isso, nós estamos aí nos encaminhamentos necessários junto à Prefeitura Municipal, Secretaria de Assistência Social, estamos dando aí os encaminhamentos necessários para a gente fazer logo que possível essa segunda edição do projeto social Bombeiros do Futuro. Então em breve a gente vai estar anunciando aí a abertura da inscrição. Você pensou na forma que vai ser, em termos de quanto tempo? A duração geralmente é de quatro a seis meses, então dependendo de quando começar nós vamos montar o cronograma, mas fica dentro desse prazo aí, quatro a seis meses de duração. E a idade para esse ano? A idade provavelmente é de oito a doze anos. Então a comunidade ficará atenta? Isso, fiquem atentos que logo que possível, provavelmente nesse mês nós iremos aí junto com a Prefeitura Municipal, anunciar a abertura dessas inscrições. Importante também deixar os telefones aqui do corpo de bombeiros caso haja necessidade com relação a alguma ocorrência. Isso, em caso de ocorrência de emergência ligue no 93 ou no 669-9994-8241.